Olá amigos e amigas, acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 31, que era no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, ano de 2017. Então vamos lá, o que interessa é resolver a questão número 31, que é um texto gigantesco aí pra gente poder ler. Vamos lá! A NBCTG 28, Propriedade para Investimento, estabelece que o ganho ou a perda proveniente de alteração do valor justo de propriedade para investimento deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra. A Lei nº 12.973, de 2014, estabelece no artigo 14 que a perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo somente poderá ser computada na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado, e desde que a respectiva redução do valor do ativo ou aumento do valor do passivo seja evidenciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. De acordo com as normas citadas, considera as seguintes informações relativas a uma sociedade empresária. É tributada pelo lucro real apurada anualmente. Possui um terreno classificado como propriedade para investimento, mensurado ao valor justo. E em 2016, reconheceu no resultado do período uma redução no valor de R$ 500 mil, decorrente da mensuração ao valor justo do terreno, com reflexo em subconta vinculada ao ativo. Considerando essas informações apresentadas e as normas mencionadas, e que a perda é dedutível da base de cálculo do tributo sobre o lucro no momento da venda, é correto afirmar que, no ano de 2016, a sociedade empresária reconhece. Alternativa A fala que um ganho no resultado no valor de R$ 500 mil e efetua uma exclusão no lucro líquido para efeito de apuração do lucro real nesse valor. A B, um ganho no resultado no valor de R$ 500 mil e não ajusta o lucro líquido para efeito de apuração do lucro real. A C, uma perda no resultado no valor de R$ 500 mil e não ajusta o lucro líquido para efeito de apuração do lucro real. E a D, uma perda no resultado no valor de R$ 500 mil e efetua uma adição no lucro líquido para efeito de apuração do lucro real nesse valor. Peço que vocês pausem o vídeo pessoal e tentem responder, daqui a pouco estou de volta. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos ver então em que a questão pede E ela pede para a gente identificar o reconhecimento que a sociedade empresária deve fazer no ano de 2016 Relacionado a todas as informações apresentadas E qual que é a estratégia que a gente vai usar para resolver esse exercício? Bom, tem um método muito fácil que eu vou explicar para vocês Para resolver essa questão é utilizando as informações apresentadas pelo próprio enunciado E com base nelas fazer a análise das alternativas Então essa questão é uma questão de análise Uma das informações é que a empresa reconheceu uma redução no valor do terreno Ou seja, uma perda Só com essa informação de a gente saber que foi reconhecido uma perda É possível eliminar logo de cara as alternativas A e B Pois as duas afirmam no início que a empresa deve reconhecer um ganho no resultado Mas na verdade ela deve reconhecer uma perda Então agora pessoal, a gente vai ficar entre as alternativas C e D E ambas afirmam que deve ser reconhecida uma perda no resultado E a gente sabe que essa informação está correta A diferença entre as duas é que uma delas diz que não deve ter ajuste no lucro líquido E a outra diz que deve haver sim uma adição Então vamos ver juntinhos aí o que o enunciado nos diz Lá no início do enunciado, o trecho da NBCTG 28 Estabelece que o ganho ou perda deve ser reconhecido no período em que ocorra Depois do trecho da lei 12.933 Apresenta que a perda com base no valor justo Somente poderá ser computada na determinação do lucro real À medida que o ativo for realizado E que seja evidenciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo Então, nas informações relativas à sociedade empresária A gente vai ter que o terreno é mensurado pelo valor justo E também o reconhecimento foi feito em 2016 com reflexo e subconta vinculada Esses dois fatos fazem com que a empresa esteja de acordo com o que a norma e a lei estabelecem E por fim, no trecho em negrito, o enunciado cita que a perda é dedutível da base de cálculo Então, fazendo essa análise, a gente vai poder concluir que a alternativa C é falsa Pois afirma que o lucro líquido não deve ser ajustado E assim nos deixa somente, como alternativa, a letra D de dado Que também é o gabinete da questão Até por eliminação, é a alternativa incorreta, D de dado Qualquer dúvida, deixe nos comentários Quer comprar apostila de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com As melhores apostilas para você poder ensinar para o exame de suficiência em concurso público Solicite lá o catálogo contabilidadetv.com Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Deus abençoe, fui!